Fala galera do Top Elev, aqui é o Rodrigo mais uma vez. Estou aqui de volta ao canal após dois longos dias aqui sem postar nada em nosso canal. Os tokens infelizmente estão sumindo aqui, eu não sei o que está acontecendo com as nossas ofertas. Já tentei procurar diversas vezes em celular, site do Facebook, o site do Top Elev e nada desses tokens aparecerem. Porém, as ofertas da Doritos, como podem ter percebido vocês aí, estão sempre disponíveis ganhando 8, 10, 4 tokens, dependendo de qual plataforma você acesse. E dependendo de qual oferta você vai clicar, seja a Supersônica DS, Matome, Trial Pay. Sei que ela está espalhada aí pelo Top Elev e oferecendo tokens aí para quem quiser. Basta pegar os códigos do Doritos lá no pacotinho lá, chegar lá e colocar no site aqui e ganhar os tokens, beleza? Só que aqui o vídeo é totalmente diferente dos tokens, eu não tenho nada para falar sobre tokens hoje. Foi só isso mesmo. E eu quero mostrar para vocês aqui, acho que algumas pessoas já devem conhecer, o emulador Andy. Ele emula aqui um Android da vida, eu estou aqui como se fosse uma espécie de tablet, estou gravando diretamente do meu computador com ele emulando aqui esse Android. E eu achei bastante interessante, galera, porque tipo, por ser uma tela maior, a gente pode ver aquela visão 2D do Android que a gente tem acesso, né? Então, aí eu estou aqui com esse emulador novo aqui para mostrar para vocês, vou deixar o link disponível para quem quiser acessar. E para quem não tem, tipo, um celular com o Top Elev e tal, tem somente computador, fica a dica também aí do emulador Andy para vocês baixarem aí no seu computador e acessar o Top Elev por ele. Funciona também com sua conta do Facebook, é como se você estivesse acessando o seu celular, porém, com sua conta do Gmail, que é a conta associada ao Google Play ou é o Play Store, alguma coisa assim, eu me esqueci aqui agora. E ele vai ter todos os seus relatórios de jogos e tudo mais. Eu já baixei aqui o Top Elev, estou aqui com ele aberto e vou mostrar para vocês aqui que vocês também podem ganhar tokens usando esse emulador. Basta fazer o mesmo esquema que a gente faz no celular ou no tablet, clicar aqui em tokens aqui, ó, onde tem um token, beleza? A oferta aqui está disponível também, essa nova oferta aí para o Top Elev e achei bastante legal o preço dela por 3,71 centavos, 3,71 centavos, 90% de desconto onde ela dá 20 tokens, 15 caixinhas de tratamento, 15 caixinhas de descanso e 15 caixinhas de moral. O valor em dinheiro também ela vai dar para você, dependendo do seu nível. No meu caso, para esse time aqui, eu estou nível 1, ela me oferece, se eu não me engano, aqui, ó, 150k, beleza? Então, fica a critério aí de quem quiser comprar, só avisando também, ela só aceita cartão para fazer essa compra e vamos mostrar aqui os tokens grátis. Olha só, é do mesmo jeito que como se tivesse no celular, as ofertas estão aqui para ser feitas, basta a gente clicar em uma delas aqui, ó, vou clicar aqui no tokens ADS, para abrir a tela aí, ó, está aí, ó, instalar a mesma coisa do celular, beleza? Vou voltar aqui, deixa eu voltar, vou fechar aqui, e então, galera, o que eu gostei aqui desse End aqui, desse emulador, né, do Android, é que ele torna o Top Eleven aqui, como se tivesse acessando no tablet ou no celular, uma forma bem limpa, né, do jogo, eu vou clicar aqui nos menus, ó, bem organizados, do mesmo jeito do celular, porém, com a visão melhor, né, do que a gente está vendo no celular. E aproveitando aqui o embalo, para deixar aqui uma dica aqui, que o Top Eleven foi atualizado, eu acho que, não sei se vocês perceberam, mas antes não tinha esse Izinho aqui, galera, ó, o que é esse Izinho aqui? é aí de informação, você vai clicar nele aqui, ó, ele vai dar uma informação sobre sua tática atual, aqui, ó, você tem muitos jogadores no meio campo, o que significa que seu jogo é pela posse de bola, então, de acordo com a minha formação que eu mexer aqui, ele vai me dar uma informação diferente lá, vou colocar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, vamos lá, agora a briga aqui é para escalar o jogo do, caramba, mexi de merda aqui, peraí, deixa eu ver como é que eu faço para mexer a tela, não estou conseguindo voltar lá para a tela, vamos lá, meu filho, aí, beleza, eu quero segurar esse carinha, isso, tem que dar uma segurada melhor nele aqui para poder saltar, vou soltar ele aqui, vou clicar nesse outro aqui, vou puxar aqui, as posições vão ficar improvisadas, porém, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa informação irá mudar, vou salvar aqui a tática, salvei, beleza, vou clicar aqui agora, ó, a sua formação está bem equilibrada, o que faz o seu time igualmente forte em todas as partes do campo, tá vendo, galera? Então, já é uma dica aí legal aí para os iniciantes, quando for montar o time, ele dá uma sugestão sobre sua equipe, de como você está escala no seu time, entendeu? E gostei bastante dessa nova atualização aqui, dessa dicasinha, por ser simples, é bastante interessante, outra coisa que mudou, como todos já sabem, foi aquela parte do venda agora, eu deixei até um post aí no nosso fórum aí, clicar aqui no jogador qualquer desse daqui, vai abrir aqui o menu dele, ó, se eu vir aqui em contratos, vou ter aqui o venda agora dele, é, eu deixei no post lá, explicando direitinho como é que funciona, em relação à porcentagem, porque teve gente reclamando aí, ah, não vale a pena vender e tal, deixei bem esclarecido lá no nosso fórum lá, galera, vou deixar o link disponível também para vocês aí do fórum, para acessar e dar uma lida melhor sobre essa nova atualização, beleza? Meu jogo está próximo a começar aqui, deixa eu salvar aqui minha autoração, voltar para o meu 4 sem convê, que eu adoro muito, e faltam 15 minutos para o meu jogo, daqui a pouco eu volto para a gente tentar mostrar como é que vai funcionar aqui essa partida, ver se funciona igualzinho no celular, se a gente vai ter aquela visão 2D do celular, se tiver bacana, vou começar a acessar aqui o meu Top Eleven com o emulador End, beleza? Volto já! Estamos aqui de volta com o vídeo, galera, faltou aqui um minuto para o jogo, vamos ver se vai ser o mesmo que está jogando no celular com aquela visão 2D, beleza? Se for bacana, vou começar a usá-lo aqui durante meus jogos para ver de forma melhor o time jogando em campo, menos de um minuto, vamos esperar aqui, vamos aguardar, vamos lá, vou compartilhar com vocês aí o link do End, do fórum, é bastante simples instalar ele no computador, não tem mistério, e aí galera, vai começar a partida aqui, vou clicar aqui, vamos ver se vai ter a opção de 2D, tem a opção ao vivo aqui, não sei se é a 2D, vamos esperar o jogo aí, vamos lá, eu espero que tenha, se tiver bacana, vou deixar aqui só um trechinho aqui do vídeo aqui da minha partida, olha lá, começou o jogo, beleza? Espero que... Ah, que bacana, logo de cara já tem um lance aqui, galera, para vocês verem, ó, caramba, velho, ó, tela grandona lá, vai meu time no ataque lá, o atacante lá, cruzou a bola na área, chutou e é gol! Tá lá, galera, olha que bacana, velho! Gostei muito aí do emulador do End, tá rodando perfeito aqui no meu computador, sem dar lag, sem travar a tela, show de bola, galera! E eu vou deixar aí para vocês disponível o link, e eu vou ficando por aqui, que eu vou terminar essa partida aqui, espero que eu vença, beleza? E eu vou ficando por aqui, galera, vamos acompanhar só mais esse lance, o Space, aqui meu armador esquerdo, vai cruzar na área, preferiu chutar de longe, tá lá, mais um gol, galera! Valeu, galera, fui! Se gostou do vídeo, dá um curtir aí, hein, não se esquece de inscrever no nosso canal, espero voltar com mais vídeos de dicas de tokens, que eu estou caçando cada dia mais para vocês, se eu achar, beleza, eu vou compartilhar com vocês aqui, ok? Valeu, e eu vou ficando por aqui, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!